Música Cerca de 45 bombeiros estiveram presentes na ação. Para dar aquele clima todo especial à festa, Papai Noel também foi convidado e fez questão de chegar ao hospital de uma forma bem inusitada, por meio de uma escada Magiros. Teve de tudo, música, muito carinho e, claro, presentes para os pacientes, que curtiram muito essa visita inesperada. Uma sensação boa, foi bem bacana mesmo. Traz alegria para nós, nós nos sentimos muito bem nessa visita, né? É uma autoestima para nós e ajuda muito, cada dia mais. O Hospital de Câncer do Maranhão possui 117 leitos e atende pacientes da capital e do interior diagnosticados com a doença. A visita do Corpo de Bombeiros já faz parte da programação natalina da Unidade de Saúde. Essa visita do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, ela é muito esperada, tanto pelos pacientes, quanto pelos funcionários. Ela ajuda a renovação da fé e da esperança, né? Pelas pessoas que passam por uma situação tão difícil, tão complicada, que é a luta contra o câncer. Uma ação que tem o objetivo de resgatar o espírito natalino e de reacender a fé e a esperança no coração de quem está em tratamento de saúde. Afim de trazer um pouco de afeto, trazer um pouco desse espírito de natal, trazer a esperança que há no nascimento de Jesus Cristo, que deve se renovar a cada dia, a cada manhã na vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti